Estamos aqui com o Davi Darós, né? No League Challenge da V12. O Davi ficou em primeiro da categoria Júnior, né? E fala aí pra nós aí, Davi, qual que é o seu baralho? Qual que é a estratégia dele? Quais são as melhores cartas? O meu baralho é de Mega Recursos ao Dragão. Mostra aqui pra câmera. Essas são as principais cartas, pro deck funcionar. O cara só tem X mesmo, hein? Beleza. Qual treinador você usa pra agilizar seu baralho? Eu uso 4 professores Camor, não, 3, eu uso 3N, 3N pra rodar com a minha mão do oponente, 1 Chorus, 3 professores Camor e Vair Seeker. E 3 versículos. Legal. E o resto aí? Quais são as cartas? Vamos ver. Energia dupla. Reshirã também. Reshirã, ó, legal. Que é pra energizar mais rápido. Sim. Uso 4 Reshirã. Uso também Lisandre. Estádio, técnico, queimada, de double, ultra bola, recuperação de energia superior pra recuperar, fazer energias, megaturno pra agilizar. Lisandre, energia. Sim, isso aí tem que ter. É espiritual, pra não precisar passar o turno. Cai do professor e Pokémon Fan Club. Beleza. Ah, é o Pokémon Fan Club da liga ainda, ó. Que chique. Fala aí, você gostou do torneio aqui da V12? Gostou da premiação? Gostei. Sim. Você vem todo dia aqui da V12? Todo sábado? Sim. Beleza. Então, pessoal, faça igual o Davi, né? Venha na liga da V12, que é todo sábado aqui no Shopping Boulevard, né? E esperamos a sua presença. E aí, você vem todo dia da V12, que é todo sábado aqui no Shopping Boulevard, né?